Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar É a novinha vai mandar Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto do busanfão, busanfão, busanfão Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Rebona, 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 Rebona Bem gostoso e sem paz Desce com tudo lá dentro Ela ta ligando a caja de jayza Desce com tudo lá dentro 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 Desce, desce com tudo lá